A gente pode olhar essas coisas, essas mudanças, todas essas mudanças de duas formas, ou, nossa, uma super oportunidade de me destacar, de mostrar meu trabalho, de mostrar que eu entendo, de mostrar que eu sei fazer, de mostrar que eu sei tocar um projeto, oportunidades, gente, oportunidades, mas pra agarrar essas oportunidades a gente precisa estar preparado, a gente precisa saber quais são as mudanças, quais são as legislações, o que aquela legislação tá dizendo, como interpretar, como levar, tirar nossas dúvidas enquanto dá tempo, não precisa se preparar. E o pessoal da consultoria, então, nem se fala, nem se fala, porque, gente, todo mundo vai ter que mudar, então é o que eu falei, tem muita empresa que não tem ninguém cuidando dos rótulos lá dentro, eles precisam que esse serviço seja prestado por alguém, e aí, estamos aqui pra isso, não é mesmo? Ou, como eu disse, até as empresas que tem esses profissionais lá dentro, profissionais capacitados, inclusive, profissionais muito bons, mas que o volume de trabalho é tão alto, são tantas mudanças, exige tanto, que, às vezes, a equipe lá, que no dia a dia dá super conta de fazer os rótulos, de atualizar, de adequar, de fazer rótulo de um produto novo aqui, de um produto novo ali, de lançamento e tal, nessa mudança que vai atingir todos os rótulos da empresa, talvez não dê conta, e talvez eles precisem de alguém de fora, ou então até deram conta, mas eles querem alguém de fora pra validar, pra ver se é aquilo mesmo, pra ter uma segunda opinião. E aí, nós que somos consultoras, vamos nadar de braçada.